Muito bom dia, meu caro Alex Santos, bom dia ao vivo do Super Manhã Santa Cruz. Alô, criançada! Pra você que tá acompanhando a gente através do rádio, venha pro pé do rádio. Pra você que tá acompanhando a gente através das redes sociais, presta atenção nesse flash. Tô aqui no Mundo dos Brinquedos. Aqui é a casa da fantasia da criançada. Tô aqui com o Cosme, tô aqui com o Damião. Olha só, criançada, quem tá aqui, pra você que tá assistindo a gente, é o Homem-Aranha, tem da Patrulha Canina, tem também o Sonic, né? Então, todos aqui pra fazer, sabe o quê? O sorteio do Setembro Kids. E estou aqui com o Cosme, ele vai falar sobre o Damião, pra ele falar sobre a promoção, como é que funcionou, e a gente fazer o sorteio. Bom dia, Damião. Bom dia, Calavanciel, bom dia caros clientes, né? Das lojas do Padre Cícero, ouvintes da Rádio Santa Cruz. É isso mesmo, né? Então, estamos aqui com o sorteio do Setembro Kids, né? Que foi sucesso de vendas. As pessoas que vieram, garantiram seus presentes, né? Está aqui a caixazinha pra gente fazer o sorteio. De diversos brindes, né? Como você pode ver aqui. São três surpresas, já um de princípio, já de ver, é o skate, né? Então, isso foi uma programação nossa. Como todo ano, sempre inovamos, né? Procuramos, cada vez mais, trazer algo novo, né? Para a criança, para os pais. Foi um sucesso de venda, né? As primeiras 100 crianças, no mês de setembro, os pais garantiram os presentes das crianças, né? Comprava, antecipava, ganhava um brinde. Exatamente, ganhava um brindezinho, né? Das lojas do Padre Cícero. Um brinde bem personalizado, bem aconchegado para a criança, né? E também ganhava a oportunidade de ser sorteado, né? Então, hoje, a gente já, como foi sucesso de venda, né? De setembro, Kids. Já para desafogar mais o dedo das crianças, não deixar para a última hora, né? Então, ganharam duas vezes as crianças, né? Ganharam o brinde das lojas do Padre Cícero, que foi exclusividade nossa. Ganharam o presente das crianças. Também foi feita a entrega com os personagens, né? E agora tem essa grande oportunidade de ganhar agora, né? O sorteio dos nossos brindes. Vamos lá sortear? Vamos lá. Então, para você que comprou, para você que depositou o seu cupom aqui, nós vamos agora fazer o primeiro sorteio. Então, para você que comprou, que preencheu o cupom, fica ligado. Vamos lá. Pronto, saiu um. Primeiro. Primeiro saiu para a rua João Fernandes Bezerra, aqui no bairro Maracujá, rua João Fernandes Bezerra. Está dando para mostrar direitinho. Para a rua João Fernandes Bezerra, do bairro Maracujá. E agora o nome é... A Aixa, né? Aixa Francine. Acho que é isso. Aixa Francine. Aí da... Do bairro Maracujá. É a primeira criança sorteada. E... Qual é o sorteio? Qual é o brinde? Esse aqui. Vamos separar aqui, né? Para... Para... Daqui a pouquinho, vocês já podem entrar em contato aqui com o Mundo dos Brinquedos. Saber como é que vai fazer para receber o seu brinde. Vamos ao próximo. Vou enfiar aqui a mão. Olhando aqui para a cara do Sonic. O Sonic vai dar sorte a quem? A... É... Nicolas Gabriel Conceição da Silva. Rua Cleonice Fernandes da Silva. No bairro Paraíso. Então está aqui, ó. O segundo sorteio... A segunda criança sorteada. Então está aqui mostrando para as redes sociais também do Mundo dos Brinquedos. Para a Rádio Santa Cruz. Certo? Então está aqui o segundo sorteio. E vamos agora para mais um sorteio. São cinco, né? Para a gente sortear. E no final, ó. Tem esse lindo skate. A criançada está vendo. E agora saiu para o Pedro Lucas de Lima Pereira. Rua Annalisa Adriano Cavalcante. Também lá no Maracujá. O Maracujá está com sorte hoje, viu? Está quente hoje o Maracujá. Então mais um sorteio. Mais um brinde. Saindo aqui para o bairro Maracujá. E vamos ao último brinde. Agora o suspense, né? Para o skate. A criançada que gosta de skate. Que gosta desse... Dessa brincadeira radical. Saiu para Eduarda Gabrieli. Lá de Tangará. Olha o skate e vai para Tangará. Pois é. O mundo dos brinquedos tem cliente aqui em Santa Cruz. Em toda a região Trairi. Né? E a criança ganhou o skate e vai lá para Tangará. Então parabéns a todos os que foram sorteados. E os que não foram. Tem mais promoções por aí. Não é isso? Bom dia. Exatamente, Alain Marcel. Bom dia, né? Como podemos ver agora, né? Temos clientes de diversas cidades. Nossa região aqui, graças a Deus, Santa Cruz abrange as cidades vizinhas. E como somos uma loja referência. Na qual se importamos, né? Caprichamos em tentar melhorar cada vez mais para alegrar as crianças. Como assim, Carlos Marcel? A diversidade de produtos que temos, né? Aquele brinquedo que aquela criança tanto almeja, deseja, vê na internet, né? Que viraliza. Procuramos sempre trazer, né? A novidade, né? E essas inovações, como sorteio de brindes, né? A diversidade de produtos. E sem falar em conta, né? A qualidade, né? De cada produto. São produtos patenteados, licenciados. De qualidade, né? Todo certificado. Então, e o nosso preço, ele é o melhor da cidade, né? Por quê? Temos três lojas, né? Procuramos sempre tentar negociar com nossos distribuidores para trazer um preço mais acessível, né? Ah, mas eu não posso pagar a vicha. Trabalhamos com cartões também, né? As nossas divisões são bem flexíveis. Então, não deixe de dar uma desculpa. Não deixe de passar aqui, né? Não tem desculpa para dizer, ah, não passou despercebido, enfim, né? Sempre trabalhamos da melhor forma para o cliente, né? Então, você que ainda não teve tempo ainda de passar, comprar o presente das crianças, curra, porque ainda dá tempo, né? A loja ainda está bem recheada, né? Ah, reabaixamos novamente nossos produtos, nossos brinquedos. Então, você tem a oportunidade, né? Estamos hoje abertos o dia todo, né? Não fechamos para o horário de almoço. Amanhã também, principalmente, né? Então, temos essa semana todinha, ah, passou o dia das crianças. Não é por isso, né? Tem promoção sim. Tem diversidade de produtos. A loja, como disse, está bem recheada. O preço e a qualidade é essencial, né? Beleza, valeu. Então, com o apoio do Chagas Gavião, Carlos Marcel para o Super Manhã Saragruz.